Tô sem limite, as dona tá sem sono e já são 4 da manhã A tropa tá pro crime, mais uma vez nós virou A xola é Dubai, no chão já tem sutiã Hoje nós brinca de fazer amor Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Bruto só dá nada, sei que não dá nada Elas querendo um love, eu amo de balada Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Bruto só dá nada, sei que não dá nada Elas querendo um love, eu amo de balada Eu colhei pro brasa, nossa tropa em brasa As naves na pista, me sinto em casa Só as gatas eu tô nojo, elas empinando uma rapa Vivendo sempre muito low, gostando cada vez mais safada Sempre tão na brisa Convoquei as banda, bug libera lá com misa Só selecionada, pique capa de revista A B tá treinada, chacoalha, me binotiza Então avisa E nossa tropa tá na pista A vida é muito curta, essas gatas só quer viver Sempre pedindo mais, Jack, Teneus e Narguilê Te busco o BPGT, é estar no rolê Um virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Bruto só dá nada, sei que não dá nada Elas querendo um love, eu amo de balada Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Bruto só dá nada, sei que não dá nada Elas querendo um love, eu amo de balada Tô na rua e sem limite Hora perfeita pras donas, sempre quatro e vinte Tô chapadona pro bonde inteiro Rebolou, beijando várias bocas pra não sofrer de amor O grave bate, ela desce Só para quando amanhece Quer love, baby, então esquece De caô sabe que eu tô relax Fazendo fumaça e copão na mão Fizemos a chola virar bailão Tem duas mina pra cada irmão Sem tempo ruim, só disposição Dizem que me ame a madrugada Acha que me engana, tá enganada Na porta da casa, as naves socadas O frevo desanda, virou o assunto da quebrada Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Bruto só dá nada, sei que não dá nada Elas querendo um love, eu amo de balada Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Bruto só dá nada, sei que não dá nada Elas querendo um love, eu amo de balada Virote de novo 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 Virote de novo